Coloca no ar aí! Uma mulher foi atravessar um cruzamento de bicicleta quando foi atingida por um avestruz. O animal estava correndo. O detalhe é que depois do acidente a ave seguiu normalmente como se nada tivesse acontecido. Já a ciclista continuou no chão. Ela precisou receber atendimento médico. Testemunhas disseram que o avestruz escapou de uma propriedade rural. Esse caso chegou da Argentina.